Notícias do Corinthians, então, Thiago. Do Corinthians, hoje, em geral, sexta-feira, o treino é à tarde aqui, Barreto, e hoje foi bem cedo. O Corinthians já começou hoje a adaptação para o jogo de domingo. Pela primeira vez, o Corinthians vai jogar nesse horário das 11 horas da manhã. O Jadson foi o jogador que conversou com a imprensa hoje. Ele disse que não gosta desse horário das 11 da manhã. Falou que para o jogador é ruim porque muda o horário de acordar, muda o horário de se alimentar. Muda principalmente porque tem jogador que não toma café da manhã. Jogador que acorda um pouquinho mais tarde, vai direto para o almoço ou toma um café muito leve. Para jogar bola é diferente, o jogador tem que estar bem alimentado. Então, tem gente que vai tomar café da manhã, depois comer carboidrato. Vai ter gente que vai comer macarrão domingo bem cedo. E tem que ser cedo, tem que ser um período antes de entrar em campo, às 11 horas da manhã. O treino, o aquecimento já é bem puxado, não dá para aquecer de barriga muito cheia. Então, o jogador não gosta de se adaptar. Mas o lado positivo desse horário para o Corinthians, além de preços completamente esgotados, casa cheia na Arena Corintiana nesse domingo, tem o lado positivo do sol. A temperatura aqui em São Paulo para esse domingo, a previsão é de 15, 16 graus no dia nublado, como de hoje, como dessa sexta-feira. Então, o Corinthians não vai enfrentar calorão. Já no domingo seguinte, contra o Santos, é meio cedo para fazer previsão do tempo. Mas, por enquanto, a previsão é de sol, temperatura próxima dos 30 graus. Aí sim, influencia muito no rendimento do jogador. E o Jadson falou para a gente sobre essa adaptação a esse horário das 11 horas. Vamos ouvi-lo. Todo mundo acordou mais cedo, para chegar aqui mais cedo no CT, tomar o café da manhã, para ir já acostumando. Amanhã, de novo, hoje vai ter concentração à noite. Então, para amanhã, a gente novamente acordar cedo, repousar bastante, para quando chegar no jogo, estar preparado. Vai ser um jogo diferente, primeiro jogo às 11 horas nosso. Então, a gente sabe das dificuldades, vai ser a primeira vez. Então, a gente vai ter que acostumar. E, com certeza, com a ajuda da torcida, a gente tem tudo para conseguir uma vitória. Nesses primeiros quatro rodadas nossas, no segundo turno, a gente pegou equipes consideradas difíceis. Conseguimos, nesses quatro jogos, fazer oito pontos. Acho que foram resultados importantes. Claro que a diferença diminuiu para três pontos, mas a nossa equipe está confiante. A gente sabe que vai ser um campeonato difícil. Mas a gente tem que continuar focado. A gente sabe que todo jogo vai ser difícil. Então, a gente tem que estar preparado. Dentro do planejamento do Tite, está tudo bem. Na média histórica, desde 2006, quando o Brasileirão passou a ser disputado por 20 times, os times que foram campeões chegavam a essa 24ª rodada, com 49 pontos. O Corinthians tem 51, quer dizer, tem uma sobra, está dentro do que o Tite planejava. Três pontos acima do vice colocado. O Tite não considera uma diferença ruim. E essa rodada pode ser boa para o Corinthians. E o Corinthians hoje treinou sem o Renato Augusto, que ele fez um treino na academia, treinou sem o Malco, também treinou separado. Mas os dois estão liberados para o jogo de domingo. Quer ver a escalação do Corinthians? Se nada mudar, a escalação do Corinthians deverá ser Cássio, Fagner e Gil, que voltaram de suspensão, Felipe Wendel, que voltou de lesão, Ralf Elias, que voltou da seleção brasileira, Jadson, Renato Augusto, o Wagner Love lá na frente. E aí a única dúvida entre o Malco, justamente o Malco, que hoje não treinou com a equipe, mas está liberado, e o Hildo, que vem entrando bem. Os dois têm características semelhantes. Obrigado.